...e diz-nos, por que não aguentamos mais? Você que está aí na loja, caminhando para o outro lado da Boa Vista, nós não aguentamos mais. Não temos gás de cozinha para cozinhar, não temos, vemos a população sem a comida no prato, não aguentamos mais. Ver as universidades com risco de fechar, não aguentamos mais ver o salário mínimo achatado, não aguentamos mais ver os direitos dos trabalhadores sendo retirados. E ainda tudo isso em nome do combate à corrupção. Como é que um governo corrupto pode combater a corrupção, minha gente? Como é que um governo, onde seus filhos estão aí aprovando a questão da falta de honestidade, de corrupção. Pode estar definindo a corrupção. Então nós estamos aqui hoje para dizer a vocês, se manifestem, não dá mais. Vem praticar com o Bolsonaro e com o seu general. Não dá mais. Nós precisamos defender a comida na mesa do povo, precisamos defender o concurso público para todos e todas que precisam dele, os serviços públicos. E precisamos dizer, nós não aguentamos mais fora o Bolsonaro, fora o seu general. Obrigada.